Não deixe o samba morrer, não deixe o samba parar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba E o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando eu não pulei ficar mais na letra Quando as minhas pernas não pulei não avançar Prepar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de barba entre o aqui merece usar Não vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganando mais o carnaval Antes de me despedir, deixe o samba está mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixe o samba está mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando eu não pulei ficar mais na letra Quando as minhas pernas não pulei não avançar Prepar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de barba entre o aqui merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando mais o carnaval Antes de me despedir, deixe o samba está mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixe o samba está mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Aplausos